oi gente tudo bem com vocês olha só como estão os meus dentes branquinhos não é quer aprender a deixar os seus dentes branquinhos iguais e os meus acompanha o vídeo aí que você já vai aprender bom gente se tem uma coisa que chama atenção na pessoa logo de frente de cara quando você fala com alguém é o sorriso não tem jeito gente se você tem um sorriso bonito um sorriso branquinho maravilhoso chama logo a atenção das pessoas e tem muita gente que tem um sorriso amarelo né por conta de fumar por conta de tomar café o café escurece os dentes coca-cola escurece os dentes e eu tenho aqui uma dica maravilhosa pra vocês deixarem seus dentes branquinhos em casa tá não precisa ir para o dentista não é só gente você usar o bicarbonato de sódio como eu tenho mostrado em alguns vídeos que o bicarbonato de sódio é maravilhoso para muitas coisas então você vai usar o bicarbonato de sódio misturado com o limão eu vou tá mostrando para vocês aí agora no vídeo como é que se faz baby you got a bright future behind you treat you better bless them and there ain't no stress in this one is straight for the girl and them and you can tell me if I'm off but I see it on your face when you say that he's the one that you want and you're spending all your time in this wrong situation anytime you want it to start you want to wear the dress like skin tight do my hair will be real nice I think I'll pay my skin to your heart beating you want to be oh oh there it goes you say too much it over for you vocês viram como é facinho gente e olha só a diferença do meu sorriso no primeiro dia que eu comecei a fazer a aplicar o bicarbonato de sódio olha só a diferença olha só como era e olha só como tá tá vendo quanta diferença gente faz uma grande diferença eu fiz esse procedimento por seis dias comecei na sexta e sexta sábado domingo segunda terça hoje é quarta feira então hoje pela manhã eu fiz novamente eu fiz seis dias os outros dias eu tava fazendo antes de dormir tá eu escovava o dente antes de dormir fazer o procedimento e dormia mas hoje eu fiz pela manhã pra poder dar mais grau né tá mais bonito pra vocês então esse é o resultado de apenas seis dias se você continuar fazendo eu tenho certeza que vai ficar muito mais branco muito mais bonito agora assim eu não aconselho a vocês fazerem isso o tempo todo da gente porque é o bicarbonato de sódio dizem que ele deixa o dente da pessoa mais sensível eu não tô sentindo nada como tudo normalmente não senti nada mas eu aconselho a você fazer uma semana durante uma semana na outra semana você não faz e aí retorna de novo na semana seguinte é melhor né gente melhor prevenir não é bom eu sei que eu vou continuar usando tá fazendo porque meus dentes ficaram branquinhos e eu tô amando eu tô amando mesmo gente eu amo leite branquinho eu acho lindo demais bom gente o vídeo de hoje é esse eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu espero que tenha servido pra muita gente não esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrita tá não esquece de dar joinha que é muito importante pra gente que grava vídeo então não esqueça de se inscrever no canal de julinha leal minha filhinha linda o icard dela vai estar aparecendo aqui em cima tá e se vocês quiserem perguntar algo ou gente se vocês quiserem deixar sugestões de vida pra gravar no próximo é só colocar aqui embaixo nos comentários tá e se quiserem me contar alguma coisa e não quiserem ser identificado é só ir lá no meu e-mail pergunte a van arroba hotmail.com um beijo no coração de todo mundo fiquem com deus e até o próximo vídeo tchau tchau